Fala galera, o Internacional está muito forte no mercado para buscar mais reforços e dar mais alternativas ao técnico Alexander Medina. Pelo menos mais um lateral direito, um atacante de velocidade e também um volante serão buscados pela direção. E sobre este meio campista, a imprensa portuguesa e também um jornalista turco, a imprensa portuguesa noticia que Gustavo Assunção está na mira do Colorado. E um jornalista da Turquia crava o acerto desse jogador com o Internacional. E eu fui buscar mais detalhes sobre essa situação e tudo, tudo a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Não precisa de cadastro, não temos odds bloqueadas, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima de até R$ 20.000, veja bem, R$ 20.000, teremos aí neste final de semana jogos pelos campeonatos europeus. Neste sábado, inclusive, a outra semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, grande clássico entre Palmeiras e São Paulo. O Verdão na estreia do Campeonato Paulista e muito mais, você só chegar aqui no link na descrição deste vídeo, apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá certo? Bom, pessoal, o jornal A Bola de Portugal noticiou que o Inter tem interesse no volante Gustavo Assumpção. Ele pertence aí ao Famalicão de Portugal, tem contrato por lá até 2025 e estava no Galatasaray da Turquia. Mas nesta sexta-feira, o Gustavo Assumpção acabou deixando o clube turco, com a seguinte mensagem publicada nas redes sociais. Um orgulho ter jogado no Galatasaray, um grande clube na Turquia e no mundo. Sempre estarei apoiando o clube. Muito obrigado. Estas foram aí as palavras do Gustavo Assumpção, que não é de hoje o interesse do Inter na sua contratação. Vocês lembram aqui no canal, quando eu informei aí no ano passado ainda, a investida do Inter em outro volante? O Felipe Augusto, que acabou aí não se concretizando, ele não veio para o Inter? Pois bem, o Inter primeiro, naquela oportunidade, buscou informações sobre o Gustavo Assumpção. Só que esta negociação, ela acabou não avançando. E qual é o trunfo do Inter neste momento para buscar a contratação desse jogador? É a FIFA e o que diz o seu regulamento. Como ele já defendeu dois clubes na atual temporada da Europa, o Gustavo Assumpção tem duas alternativas. Ou ele volta e é aproveitado pelo Famalicão, o que é uma hipótese pouco provável, ou começa a sua trajetória em outro clube que esteja no início de uma temporada. E é o caso do Inter Nacional, que busca um volante. Até se especulou aí durante o dia a possibilidade e a informação do Rodrigo Vessoni, que é um dos mais bem informados setoristas do Corinthians e fez aí a sua carreira cobrindo lá o clube paulista, de que o Inter fez uma oferta ou que o volante Gabriel, ele foi oferecido ao Colorado. Segundo a Purei, o Inter não fez proposta por esse jogador. Foi apenas uma sondagem, podemos dizer assim, mas que o Inter não tem interesse nesse atleta. Pelo menos, essa é a informação que eu tenho. E também tem uma questão importante aí. Como as relações do Inter com o empresário Paulo Pitombeira, do Nicão, que acabou não dando certo, ele foi para o São Paulo, Ele também representa o Gabriel. Eu não acredito, sinceramente, na possibilidade desse volante do Corinthians jogar no Inter Nacional. Mas o fato é, eu já falei isso no início do vídeo, de que o Inter busca um volante. Aquele volante carteador. E o Gustavo Assunção, ele surge como uma alternativa. Ele deixou o Galatasaray nesta sexta-feira. E o jornalista turco, eu vou pegar o nome dele aqui, rapaz, porque ele colocou no seu Twitter, há algumas horas, o Furkan Bozoglu, é, exatamente, Furkan Bozoglu, até a sua conta no Twitter é arroba, Bozoglu, Furkan, com K, Ele colocou lá que o Gustavo Assunção está deixando o Famalicão uma setinha rumo ao Internacional. Eu estou tentando contato com o próprio jogador, eu tenho o telefone dele, até o momento não obtive resposta, assim como o seu empresário, que é o seu pai, o Paulo Assunção, ex-jogador muito conhecido aí, fez carreira na Europa, até o momento não obtive resposta. A galera lá do Globosport.com, o GE.globo, eles conseguiram contato com o Paulo, que negou, pelo menos até agora, contatos do Internacional sobre esse jogador. Mas a situação é essa, o Gustavo Assunção, o interesse não é de hoje, vamos ver aí como vai se desenrolar essa situação. O fato é que o Inter está muito forte no mercado e quer qualificar ainda mais o seu elenco, visando a temporada de 2022. Para fechar este conteúdo, Barco, Ezequiel Barco, do Atlanta United, esse jogador está a caminho do River Plate, o técnico Marcelo Galhardo, entrou na parada, conversou com o jogador, o convenceu e ele está a caminho do Monumental de Nunes, e segundo César Merlo, ele vai jogar no River por um valor inferior às propostas de empréstimo com opção de compra por um ano, que Inter e Flamenco fizeram ao Barco, mas o pedido de Galhardo falou mais alto e ele está a caminho do River Plate, tá certo? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos.